Agora um aviso de utilidade pública, nossa prestação de serviço aqui nas redes sociais. Estamos aqui com a senhora, qual o seu nome? Dominga. Gente, a dona Domingas, ela mora no bairro São Miguel, está com um cachorrinho desaparecido. Ele atende pelo nome de Bob. Há quanto tempo... Não é aquele nome, é Bim, porque lá é Bobim. Ah, já é outro. É o Novinho, o pequeno. É o Bim. É o Bim. E tem o Bob e tem o Bim. É, mas ele tem o apelido de Bim e Bobim. Não é o grandão não, o pai dele é Bob, está lá em casa. Foi o pequenininho que sumiu? O pequenininho. E o Bim, tem quanto tempo que ele está desaparecido? Acho que foi quinta-feira, mais ou menos, não sei que dia. Então está com quase oito dias, né? Foi essa semana. E quais as características, como é que ele é assim? As características dele, ele é marrom do rabinho preto. Então quem viu aí, gente, um cachorrinho marrom do rabinho preto, tá? Que atende pelo nome de Bim. E eu não falo que o senhor foi sumido, não, foi roubado. Roubaram o cachorro? Porque ele não sai de casa, ele correu e foi embora. Acho que aproveitou que eu não estava lá e apanhou ele. Ô gente, quem roubou o cachorro da mulher, pelo amor de Deus, aí. É muito sobra-ordinário. Se foi de gente conhecida meu que pegou, ele é sobra-ordinário. E ele vai apanhar ele. Ele escuta o que eu estiver falando e apanha ele. E não precisa de briga, põe lá na porta de casa. Devolve o Bim. Devolve o Bim. Chegou um aqui, não é esse não? Não, não é não. É menor do que esse? É pequeno, ele tem seis meses. Esse aqui também não é não, né? Não. É a mãe dele. Que é a mãe? É a mãe dele. É parecido com esse aqui? É, não. Ela só tem, ele tá parecido com o cabinho. Ah, o cabinho é parecido. Que jeito? O cabinho é desse jeito, assim. É. E ele é marrom. Ah, tá. É a avó dele, né? Como é que é? É a avó dele, né? É a mãe. É a mãe dele. É parente, é parente. É a mãe dele. Ou, dona Dominga. E ela tem sufrido caçando nele dentro dos marcos. Qual o endereço da senhora? É Rua dos Navegantes, número 60. Quem achar meu cachorro, entrega. Avisa aqui, né? Porque a cachorrinha tá sofrendo, ela briga com ele e ela tá sozinha. A senhora tá sofrendo também. E eu também tô sofrendo, eu tô chorando lá. A senhora tá triste? Eu tô triste, vou chorar ainda quando meu cachorro não... Chora não, dona Dominga. Olha, gente, vamos ajudar, dona Dominga. Viu, dona Dominga aí, gente? Porque, né? Bim tem que aparecer, vai aparecer, com fé em Deus. Ajuda nós aí, viu, gente? Eu vou ficar ruim de volta.